Vamos ver aqui o próximo. 2018! Três anos depois, né? Três anos depois? Era 2015? 2018 mudou. E agora tem duas caixas. Ainda estão juntas. Ainda estão. Ainda estão. Ok, vamos ver a casa aqui. Hall de entrada. Banheiro, garagem. Sala, cozinha, sala de jantar e escritório. Não, pera. Tem o segundo andar. Quarto do nenê. Cama, closet e banheiro. Nossa, isso vai demorar tudo possível. Nossa, vai demorar tudo. Tem coisa pra porra. Quarto do nenê. Nossa. Caralho. Que TV zona, mano. Maluco. O emprego compensou. Vai, vamos começar, então. E agora a gente sabe de quem é de quem. Isso, é pra deixar o sapato aqui. Nice. Higiênico. Higiênico legal. Calma que tem aqui as coisas. Vou pegar aqui. Higiênicozinho. Tá, acho que tá no lugar errado aqui. O gato. Deixa aqui na escada. A escada, assim, subindinho. No caso, né, tipo, não é cada um é de cada um, porque elas estão juntas. Então, meio que as coisas aí é conjunta também. Deixar assim, mostrando. Um elefante. Elefante? Não, elefante. Elefante. Por que vocês têm que ter a mais, velho? Não. Por que? Por que? Tem que eu faça elefante? Caralho, velho. Deixa aqui do lado. Deixa a bota do lado ali, mano. Mas porque é assim. Não vou colocar no quarto, porque se você for vestir alguma coisa no quarto, você vai ficar andando pela casa com o negócio. Então é melhor deixar aqui, né? Toalha. Tá. Pronto. O povo clama pelo elefante. Ó, aqui, ó. Baneiro. Cacepita, anola. Deixar aqui assim. Legal, legal. O bom ar. É um bom ar, gente. No final das contas, era um bom ar. Esse tempo todo. Deixinho. Papel higiênicozinho. Legal, maneiro. Ficou, ficou bonitão. Quarto do nenê. Vamos pro quarto primeiro. Já tem menos coisa. Menos coisa daquele jeito, né, mano? Tem coisa pra caralho em todo lugar. A cama enorme. E o quadrinho. Que florzinha. Ah, o gatinho. Demônio que se foi. Pintinho. Cavalo. Tristeza. Vou seguir do mesmo jeito que tava o outro. Na posição da... Quem é o quê? Do quando? Isso aqui, na verdade, eu vou colocar aqui. Ai. O brotinho. Que tosse ruim, velho. Deixar aqui, né? Ah. Puta que pariu. Por que tem um impressor aqui? Não. Cadê o escritório? Escritório? Aqui. Ah, usou o OkTok aqui. Oh. Tamanho. Pintinho. Pintinho de bunda. Vou deixar viradinho assim. Nasceu outro. Um pintinho de óculos, caralho. Só vamos, moleque. Caralho. Nice demais. Foda. Foda. Foda demais, mano. Tem mais um aqui. Ah, dois. de yoga pilates. Bonitinho. Caralho, quanto pintinho, mano. Ah, tem outro. Tchau. Ai meu Deus do céu... Quanto pintinho... Deixar assim... Depois a gente leva pros lugares... Nossa senhora... Caralho, tem mais coisa do que eu achava... Puta merda... Não... O banheiro chique né? Não é não? Deixa aqui embaixo... Escova... Pasta... Maquiagem... Caneca... Achei que fosse a cozinha... Calma, calma... Maquiagem... Maquiagem... Isso aqui não era maquiagem né? Depois a gente vê... Que que é ou não é as coisas... Depois a gente arruma de novo... Nossa grande pinóia... Amém... Isso aqui acho que era junto com os desodorantes... Dor nas costas... Deixa aqui... Pente... Chapinha... Tá... Coloca aqui... Oh mano, o que você tá fazendo aqui? Ai caralho... Pelo menos é perto... Patinho... Deixa o patinho aqui... Patinho... Que que é isso? É prendedor? Acho que é de lavar roupa né... Secar... Não sei mano... É? É... Acho que é... Toalha... Queria que seja ali né... Necessário... Parece né... Vitamina D... Muito remédio... Algo... Deixa aqui... Sei lá... Band-Aid... Ixi... Tirar a necessaire daqui... O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que é isso agora? Dá pra juntar... Dá pra montar as coisas... Algo... O que que é isso? Tem sim... Nossa... Quanta coisa... Ai meu Deus... Bichinho... É creme? Mas tem dois creme... Então... Parece creme... Mas não dá pra saber se é creme... A gente pode falar é creme... Mas não sabemos... Tudo... Pior que parece remédio... É isso que eu tava pensando... Aqui... Lavar... Aqui... Lavar... Aqui... Aqui... Porra... Terra mano... Mais terra... Espera que vamos ter que... Fazer um pode crer aqui... Maquiagem... Ai minha nocinha... Minha pequeno Nossa Senhora de Aparecida... Tá dando ruim... Minha cabeça vai doer... Minha cabeça vai doer... Velho... Minha cabeça vai doer... Tem solo... O que é isso? Ai... Cesta de roupa suja... Acho... Olha... Desculpa... Vou deixar ali mano... Ai... Que dor... Ai... Quando dói... Esse aqui é o que? O que é isso? Tem um... Tem um negócio dentro... O que é isso aqui? Pi... Remédio? Vitamina? Acho que é remédio... Amacia... Amaciante... Amaciante gente! Tá vendo que tem uns... Uns feijão aqui dentro? Tem umas pedra... Como que vai ser amaciante? Ah... Tá... Aqueles amaciantes deles... Entendi... É verdade... Esqueci que... Isso aqui é em inglês... O que é isso aqui agora? É o deles... É o deles... Cheirinho... Inseticida... Ih... Caralho... Oxi... Não porra... Caralho... Não dá pra amontoar né? Não... É... 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 Verdade mano... Vocês já pensaram nisso? Sei lá que caralho é esse? É hidratante? Não sei, velho. Não tenho a menor ideia. Lencinho aqui dentro. Dá, dá, mas... Nesse é esse. Esse aqui é o que? Hidratante também? Que é remédio, hidratante. Tem mais remédio, tem mais hidratante. Será que isso aqui é pra ficar aqui, né? Nossa senhora, quanta coisa! Por que? De coisa pra caralho! E vai ter mais coisa que eu vou achar em outro. Trô. Bota a planta na prateleira. Nessa aqui? Mas isso aqui fica fechado! Mas provavelmente ela nem é de verdade. Provavelmente ela só... Eu acho que ela é fake, gente. Tinha que falar agora, hein? Soltar essa informação aqui, hein? Essa senhora! Dá pra colocar aqui? Não dá, mano. Não dá também. Eu acho que isso aqui é um potão de hidratante, mano. Vocês não acham? Tá escrito aqui, ó. Hidratante! Foda é um... Ó, dá pra colocar coisa aqui em cima. Interessante. Interessante que tem mais lugar pra colocar as coisas. Vou colocar esses dois aqui. Potão de hidratante. Foda é que potão de hidratante é foda. Porque é um potão e é de hidratante. Dá pra colocar aqui embaixo mesmo. Aí você pega daqui e usa. Depois devolve. Eu acho que cabe. Eu acho que faz sentido. Deixa eu ver lá o que isso for. Vai cair as escovas? Vai não, mano. Vai não. Elas fazem tudo direitinho. E tem solo. Vou deixar o solo aqui dentro da banheira por enquanto. Solo. Solo é bom, né, mano? Aí. É, elas vão arrumar... Nossa, elas vão arrumar... Dixi, vai desarrumar tudo. Não consigo nem falar, mano. Nossa, tem coisa pra caralho ainda. Meu amigo! Meu amigo! Vocês aí! Vocês são muito amigões. Nossa senhora! Vai cagar tudo. Vamos aqui primeiro. Mas tem coisa pra caralho ainda. Tô arrumando a casa inteira. O que que é isso? Um notebook. Notebook! Nossa, o ingresso! Eu lembro, eu lembro disso. O ingresso, eu lembro. Nossa, que ruim aqui. Deixa aqui em cima. Você colocou a planta em cima do trocador? O que que significa trocador? O que que é trocador? Ah, aqui? Deixa aqui, mano. Nenê se troca. Nenê que se troca em outro lugar, mano. Eu nem tô fazendo lá, hein? Ele troca. Entendi. Nenê que se troca em outro lugar, mano. Eu não tô nem aí, velho. Vários livros interessantes. Quanto mais livro, melhor. Já dizia, né, mano? Família. Oh, família. Taça. Outra taça. Outra taça. Outra taça. Outra taça. Outra taça. Caralho, quanta taça, mano. Caralho, que taça louca. Ih, scanner. Vou achar o scanner aqui embaixo. Pô, mas em 2018 já era bom ter um scanner junto com a impressora, né? Não é não, não é não. Eu acho que já dava. Como o nenê... Como fazer... Como fabricar um nenê, ó. How to nenê. É isso. O que que é isso? Aqui é outro How to nenê. É outro do How to nenê. How to nenê 2. Mais nenê ainda. Que louco. Caralho, ainda tá com esse aqui, né? Puta, velho. Ainda não terminou de ler. Ainda não. O prêmio. O prêmio. O prêmio de mais prêmio. Esse vale é ganhar mais prêmio ainda. Por ter um prêmio de mais prêmio. Vou fechar aqui. O prêmio. Oh, não. O tapetinho da entrada. Ai, caralho. Calma. Puta que pariu. Eu tenho que deixar aqui no chão. Baleia. Calma. Deixa eu colocar todas essas taças aqui pro lado. Oh, caralho. Quanta taça. Calma. É isso. Não sei, mano. Eu não sei fazer isso aqui. Caralho, torradeiro. Calma. Acho que é. Eu não sei, eu não sei. Eu não cheguei nessa parte. Esse aqui é um prato. Um vaso. Alguém é canhoto aqui. Pronto. Acho que é fruteira. Ah, entendi. Então ele dá fruta. O solo. Ai, saco, velho. Esse solo vai dar o que falar. Passar o favor de calar a boca. Desculpa, gente. Saiu sem querer. Calma. Ok. Faço o favor de calar a boca. É louco, né, mano? É de triste. Tá porra. Muita coisa, mano. Tô meio bolado. Tô bolado. Eu tô bolado. Puta que vai ser o escambau, hein? Vamos lá. Um PC. O prêmio. Ai, caralho. Uma bruxa. Mais um prêmio. Os prêmios incríveis. Os prêmios mais incríveis de toda a nação. Donação. Os guerreiros. Os guerreiros. Adoro esse livro, velho. Guerreiros é foda. Lixo. É aquelas... Caralho, velho. Caralho. Aquelas mesas que você pode trabalhar de pé. Que cacete. Nossa senhora. Nossa. Caralho. Então como? Então como, moleque? Deixa eu ir lá no fundo. A bruxinha. Cacto. Planta. Nossa. Agora... É, o gabinete realmente tá... Tá foda ali, ó. Agora sim é um PC rápido, velho. Agora sim é um PC rápido, mano. Dado. Bardo. Porco. Mais porco. Caralho. Tá porra. Eita. Que isso? Tá né? Que isso? Será que ela escreve? Cacete. Quantos filhos você quer ter? Quantos filhos você quer ter, mano? Mais! Você acha que acabou? Porco. É isso mesmo! É isso mesmo! É ela. Ela escreveu o livro. Olha lá. É dela, moleque. Ela ilustrou o livro. Ela fez o livro do porco e do... É do ganso que a gente viu antes as sketchs disso. Foda, moleque. Foda. Face review? Não, já tinha. Já deu. Já deu. Já deu. Face review antes. Ô, moleque. Calma lá. Então, vamos colocar aqui. Uns post. Nossa senhora, moleque. Calma lá. Ô, moço. Espera um pouco. O que é isso? Sou louco. Calma. Oxi. Tá porra. Calma aí. Calma aí. Nossa senhora. Tá caralho. Não, calma lá. Porra, o negócio é enorme. Calma lá. Vamos tacar o PC um pouquinho pra cá. E colocar desse lado mesmo. Caralho, moleque. Tá como isso aqui? Tá porra. As anatomias. As paisagens do Rio Grande do Sul. Ainda estão aqui, moleque. Coteadorzinho. Tão com internet. Dançando e pulando nu. Ah, os cartãozinhos do porco. Nossa, que eu acho que dá pra deixar no closet. Não sei, se deixar um notebook ao mesmo tempo que você tem um PC, acho que é meio complicado, né? Notebook antigo. How to cavalo. Cavalo. Ah. Não consigo. Ah, mais uns personagens que vão ter aí, ó. O senhor Galo. O senhor Construção. O senhor Outro Bicho. Eita. É, coisinha pra Lair? Aquela Luvinha, eu não sei. É isso? How to Outro Bicho. Tem de Nietzsche. Tem de Nietzsche. Tem de Nietzsche. Vou deixar aqui em cima, né? Parece ser bem importante. O porco. O porco com outro bicho. Papel. Papel. Oh, os bichinhos. Ela tem de Nietzsche. Exato. Nossa. Cabos. Cesta cheia de cabo. Cavaquinho. Yes. 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 Ganhamos. Ah, e o foda aqui não dá pra virar? Vou deixar. Embaixo da mesa, não. Ah, velho. Não tem... Ah, dá pra deixar aqui assim. Boa. Tô colocando aqui. Não sei... Ah, não dá pra vocês verem. Não tô colocando ali no cantinho que tem. Tem como. Não tô colocado como. Não tem como. Hein. Hum? 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 how to cavaquinho, cavaquinho, vixi, agora você me molhou a situação, hein, agora você me complica a situação, hein, caralho, eu posso deixar aqui no chão, eu posso deixar aqui no chão, quando for usar, você pega e coloca lá em cima, entendeu, e eu não vou deixar no lugar fixo, sendo que não está usando o tempo todo, eu acho que dá, vamos ver, eu acho que vale a pena, faz sentido, então, quando for usado, as são os pulos, puta que pariu, mas tem só todas as caixas aqui, tem a sala, vamos à sala, a sala tem três caixas, essa TV, caralho, mano, essa TV está como? É ele, o... Nossa, ainda tem esses aqui, dois controles, não, esse moleque, putz, você ainda tem um DVD em 2018, é foda, moleque, deixa aqui, em cima, aventuras incríveis, eu não lembro qual é o outro nome que eu tinha dado, eu tinha dado um outro nome, Vonnie Varco, cara, vocês têm... Nossa, é verdade, ela tem Blu-ray, que é infinito, nossa, vai ser lotado o negócio, Outro controle, Nuclear... Mano, muta, aqui, Nuclear Kool-Roll-Roll-A-W-Roll-A-W-Roll-A-W-Roll-A-W-Roll-A-W-Roll-A-W-R- Tá bom, Deixar em cima da porta não dá, Deixar em cima... Ah, velho... Deixar em cima do pássaro. Minhoca. Bengala. Meu Deus do céu! Quanta coisa! Eita, Magal! Olá, pessoas! Do raidzinho do Magal. Tudo bom com vocês? Como foi a livezinha lá? Magalzãozão. Só três caixas, né, Phelps? É, então, pra você ver. Natrix! Natrix! Tô jogando um joguinho meio relax aqui. Obrigado a todo mundo que tá chegando aí. Tô jogando um jogo relax de organização de casa. É isso. E aí, a organização da casa meio que conta uma história do que tá rolando com a moça aqui e tal. Esse aqui... A gente tá em 2018. Começou em 1997. Toma bolo. Dá bolo hipotético pra visita. Obrigadão, Magal. Pelo raidzão aí. Valeus, valeus! Valeus! Só ver aqui, ó. Meu Deus do céu! Que não acaba! Vai lotar! Vai lotar! Vai lotar! Vai lotar de blu-ray! Acabou! Nossa! Ainda bem, mano! Isso aqui a gente deixa na entrada aqui. Bengala! Isso aqui a gente vai deixar na cozinha. Boa! Foi bom, foi bom! Aí aqui... O regador... Combo rifador. Vou deixar aqui em cima mesmo. Se foda! Isso aqui vai ter que vir pra cá. Isso aqui é filme, né? Que se foda! Aqui que... Nossa! Essa cozinha aqui. Eu não quero arrumar ela. Eu não quero arrumar a cozinha. Nem a cozinha, nem o closet. Essa cozinha vai ser muito ruim, velho. Vamos lá! Tira o ingresso dali. Vai bater um vento e quebrar. Vai nada! Vai nada! Como é que vai bater um vento aqui? Vou deixar então na parede, assim. Aí você não consegue vir. Vou deixar aqui então. A gente tem esse espacinho ali. Deixa o ingresso ali. Pronto. Vamos lá! Eu acho que isso aqui é de algum banheiro. Tem algum banheiro sem isso aqui, não tem? Aqui tem! Aqui tem! Ué! Pra lavar a mão aqui? Acho que é. Você lava a mão, tem detergente e tem como lavar a mão. Tem um globo! A terra ainda tá lá. É... O mundo inteiro tá aqui. Deixar no escritório. O escritório é muito cara de ter isso aqui. O globo terrestre. Inteiro. Tá. Arroizeira. Meu Deus do céu. Por que as coisas estão na frente? Eu preciso tirar daqui primeiro. Pera! Pera! Fica ali, cacete! Fecha! Não! Fecha isso aqui! Não! Não! Fecha! Fecha! Não! Deixa aqui então. Café. Garrafa térmica. Caneco. Pratinho. Fruteira. Tá, beleza. É, pelo menos... Ó, eu abri isso aqui. Ah, não. Deu pra fechar. Mano, pelo menos espaço tem. Espaço tem. Mas elas trouxeram 15 caixas. Aí fudeu. Fudeu muito. Vamos deixar... Papel. Papel. E papel, mano. Aqui não tem. Tem mais papel aqui. Caralho, mais de papel, hein. Cacete. Papel, toalha. Meu Deus do céu. Ai, a panelou. Ah, não. Dá pra abrir. Ó. Dá pra guardar aqui. As panelas eu vou deixar... Aqui. Ah, aquele negócio lá. Aquela coisa. Aqui. Olha, pra esse tamanho de cozinha vai os dois aqui mesmo. Ai. Ralador. Ai, cacete. Ralador eu vou deixar aqui. Não é elas que arrumam, hein, então. Sou eu, né. Isso aqui é foda. Ai, coisa que não usa tanto. Deixar mais aqui embaixo. Aqui. O que é isso? Isso é coisa de lixo? Creio que seja, hein. Creio que seja. Ta porra, moleque. Lixo. Pratinho. 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 Pratão. Deixa no chão mesmo. Se foda. Elas não tão vendo. Tábua. Micro-ondas. Tá, calma. Micro-ondas vai ter que ficar mais baixo. Tá muito alto aqui o micro-ondas. Acho que aqui fica bom. Acho que aqui fica bom. É. Esponjinha. Mais esponja. Deixa aqui. Copo. uns tempero maluco. Uma seta. Ai, caralho, mano. tem que lavar as louças antes de guardar. Eu não. Ai. Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Coala. A foto delas. A foto delas. Foto dos... Dos quatro agora. Com os dois amigos dela. Olha lá. Ela tem uma mecha vermelha no cabelo. Bonitão, bonitão. Esses dois são amigos dela. Da personagem que a gente tá acompanhando. Aí todo mundo se conheceu. Amizades. Trig. Ai, meu Deus. Deu um beijo. Deu beijoca. Deu beijinho. Ei, caralho, mas é copo. Puta que pariu. Calma lá então. Ixi, tirei o micro-ondas. Ei, caralho. Mais copo. Mais copo. Caneca. Tá que pariu. Tá que pariu. Aqui. Meu Deus, calma. Entrada. Entrada. Ah, encheu, lotou. Bonitinho. Os temperos em cima do fogão. Uma boa. Uma boa. Uma boa. Uma boa. Isso aqui eu não sei se eu coloco lá, não. Temporizador. Vou colocar aqui em cima. A lousinha. O que que é isso? É os bichinhos. É os bichinhos. Não. Pra que é uns porco? Eu não sei. Valeia. Tempero pra caralho. Panela. Panela. Ah, meu Deus do céu. E agora? Dá pra juntar, né? Colocar em cima, não. Oh, xepapeno. Ah, taca, taca. Porra, por que que tem uma a mais? Por que cinco? Ah, velho. Taca, taca. Dois, três, quatro também. Puta, aí não vai caber do jeito que eu queria, hein? Aí eu fiquei triste. Joga fora. Vamos ver, né? Vamos ver o que que tem. Deixa aí no chão por enquanto. Inseticida. Dos outras vezes você tava no banheiro, né? Inseticida. Tem dois, na verdade. Cacto. Cadê? Cadê as Julieters, hein? Cactos. Cadê os Cacto? Pegador. Escorredor. Deixa eu deixar desse lado aqui. Eita, caralho. Escorredor. Caralho. Caralho, pera. Aí é. Luva. Tem como deixar em algum lugar isso aqui? Ah, dá pendurado ali. Boa. Duas. Três. Não cabe. Ai, cacetinho. Por quê? Três. Três de formato de quente. O que você quer fazer, caralho? Cacete, mano. Três bandeiras. Nossa senhora. Não cabe, porra. Tem um papel manteiga ainda. O que que é isso? Ah, é zero. Zero. U. Ah, não é U, na verdade, né? Cocô. Girassol. Um U. Vinte igual um U. Mais coala. Iiii. Iiii. Calma lá, mano. Tá porra, mano. Cheio de faca ali, velho. Garrafa. Deixa a garrafa atrás. Ah, mas garrafa do Anti-Hero. Season 4 agora. Nice, moleque. Season 4. Garrafa de água aí. Um azeite. Deixa eu deixar em cima. Um azeite balsâmico. Um molho. Outro molho. Esse molho aqui é enorme. Sal. algo... Ah. Ai. Aí Três colas Amo cocô Vou colocar alguma coisa aqui em cima Acho que aqui fica bom isso aqui Torradeira Tábua Cafeteira Ah, eu acho que tem coisa aqui, né? Não tem? Não Vou colocar um copo Garrafa térmica Cafeteira Tem duas cafeteiras? Eu acho que tem uma cafeteira, né? Cabe coisa em cima da geladeira? Cabe Mas tem que colocar coisas que façam sentido Estar ali, sabe? Isso que é foda Eu sei que panela dá pra deixar em cima do fogão mesmo Isso eu sei Rodeira faz sentido estar aqui Esse aqui O faqueiro Dá pra deixar aqui O fundinho ali Tem coisa ainda, hein? Faqueiro Fruteira em cima da geladeira? É Esse é o menor dos meus problemas Deixa que deixar aqui É Aqui é duro que a gente tem duas fruteiras, né, velho? Pelo que parece Tem como colocar coisa aqui em cima também Deixa eu trocar por alguma coisa que faça mais sentido estar ali em cima Ah Ah, esse aqui é muito grande Ai merda Esse último só tem isso Isso É Por só ter um, vou deixar aqui A gente tem esse último Pra guardar alguma coisa Tira a bandeja da gaveta Por que? Vou colocar onde, mano? Tem alguma coisa pra pendurar aqui? Nada pra pendurar aqui Boa Coloca as três embaixo da pia Coloca as três embaixo da pia É uma boa Aí cabe, né? Fala que não vai caber as coisinhas Então vou fazer Esse último só disso aqui Coloca o amassador aqui também Coloca o amassador aqui também Amassador O rolo de amassar Amassador Amassador O açúcar Tá, deixa eu ter pra colocar tudo ali Não Eu não consigo colocar no fundo Saco Tem um espaço a menos Acaba a tenda Vou colocar os bolsinhos aqui Não Amassador Amassador Mas, pô A tábua da na gaveta Não, essa tábua de cortar carne Deixa aqui mesmo Ele pode Eu tô arranjando só lugar pra colocar isso aqui Fica assim Ai Deixa assim então Tá Vamos pro próximo Que ainda falta o closet E o quarto do nenê Chapéu Não é? 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 Puta, agora fudeu porque eu não sei de quem é o quê Um tesourinho O closet Isso aqui, se eu não me engano, é da Da moça Da dona senhora moça Caralho, é fake, olha Você acha que são duas gavetinhas? Não, é uma gavetora Me pegou essa, hein Isso aqui é dela Tá, vamos separar já Pelo menos uma média Aqui desse lado É de uma Isso aqui é dela Dela também Tá no pacote dela, mas vai saber, né? Deixa eu deixar meio Separado, né? Não sabemos Costura Costura, shortinho Isso aqui eu não sei Tá no negócio dela Vou deixar Dela Agora Essa parque Eu não vou saber mesmo Ai, 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 velho A parque das calcinhas Mano Deve ser caixa separada Então Mas a gente não sabe Pode ser que seja Eu tô achando que sim Mas até Né? Não sabemos Que é dela mesmo Acho que é Minha nossa Eita caralho Que mochilona Deixa agora É É Vou deixar aqui na cama Desse lado Aqui Tá brincando que não cabe tudo em cima Ai, caralho Mochila de viagem Carcinha Pijama Pera Que eu tô No right now Aqui Isso aqui também era, né? Era aqui Tava juntando as coisas, gente Pelo amor de Deus Não quero juntar Deixa aqui Ai, meu Deus do céu Calma 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 Peraí Puta Que pariu, velho Que pariu, velho Que bonito, moço Vou confiar nas caixas, mano Vou confiar no coração das caixas Esse aqui é aqui Esse aqui é aqui Aqui Pode, 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 pode Mas eu quero Nosso cofre, gente Não olha o código Cara, não olha o código Eu gosto de lag, né? Camisola Camisola Cara, o fim Tava bem separadinho Ai, cacetada Aqui é de uma E aqui é de outra Faltou um cabide Vai estar em outra caixa Deve estar na caixa do Do nenê Não, vou deixar ali no fundo mesmo Vou deixar aqui o cofre mesmo Ah, elas estão em um closet, mano Elas estão como? Daquele jeito, hein? Ah, dá pra gente levar os rajinhos Olha o que toque As mochilas capazes de caber aqui As duas Cabem Isso aqui parece ser de viagem, né? Então deixa o cantinho da viagem ali embaixo Cantinho da viagem Esse livro aqui Vou deixar junto com os outros Beleza Ahn Não Isso aqui é pijama, né? Eu acho que é Deixa eu ver Então os pijamas Mas eu deixo Na última gaveta Aqui, assim Acho que é uma boa Tá Mesma coisa pra moça aqui Que tem pijama agora Aqui Pijama Camisola, no caso Camisola Boa Ai, cacete Cantinho da viagem Elas ficam malucas Chapéu, chapéu Tem um baúzinho sozinho ali Mas eu vou colocar os walkie-talkie aqui também Seja lá o que seja Esse walkie-talkie, mano Eu acho que é só, tipo Ai, a gente Faz brincadeirinhas de walkie-talkie Será que é isso? Pode ser Na frente do baú Aí, tipo Ai, eu gosto muito de você Fala pelo walkie-talkie Enquanto elas estão em outra Outro cômodo Pra ouvir o choro da criança Mas elas tinham isso aí antes Antes de ter criança Essa aqui é a nova do Android Gags, gente Deixa aqui o radinho Elas mexem depois Tá, vamos colocar Puto, foda que tem Tá tudo meio ímpar o negócio, velho Que merda Eu não quero subir a calça aqui Subir a calça Subir os que Que é de calça Porque Não vai conseguir Tá, eu vou colocar então Frio aqui embaixo Desse lado é desse lado Aqui Frio Ah, não consegue colocar Por causa do cofre Mas é bom Que esconde Colocar aqui Esconder é bom Esconder é bom Ai, não cabe aqui em cima Ok Deixa aqui Puta, não cabe, velho Que meleca Que merda Que merda Que merda Calma Não cabe, velho Que merda Vou colocar pra cá Tá, calma Esse aqui é dela Esse aqui também É difícil, mano O olho aqui tudo vê Nossa, foda que eu não consigo Tá, aqui é dela Dela também Calça Silêncio, né? Acabou a música Agora ela coloca as lags dela Shortinho Essa lag Essa lag Ixi, essa aqui não vai conseguir Essa aqui também não Porque é umas coisas muito grandes pra caber aqui em cima Ai, que saco Deixa eu colocar aqui em cima alguma coisa Não, eu já coloquei embaixo as coisas que só cabem embaixo Não, essa aqui cabe em cima Tá, vou colocar em cima Calma Calma, calma Aí Cabe esse aqui aqui embaixo Esse aqui não cabe em cima mesmo Nem esse É Sobe short e saia Mas não é nem isso É porque é outro cabide Tá vendo? Mas daria Desce esse e sobe uns Sobe esse Saia curta e short curto Cada um de um Boa Desce e saia foda, né, mano? Sustarado Deixar no cantinho Assim No último E aí Shortinho também Deixar em último Porque é outro rolê Aí Olha que léno Aqui E aqui Boa Mas de resto a gente guarda na gaveta Ai cara, é cofre não Fica o cofre aí Ali tá pijama Calça, calça Temos um problema Não cabe Sobrou Aqui não vai conseguir Nossa, ela tem pijamão Puta que pariu Nem cabe Porque a calça jeans é muito grande Ela já é grossa Gross Ah, tem dois cabide em cima Não tinha visto Eu não tinha visto Então acho que dá Não dá ainda Essa calça aqui é muito Vou até colocar essa calça aqui Porque ela é muito grossa Ah, deu Daquele jeito Mas deu Agora falta Deixar o fone aqui Vamos ver O nenê Abelha Quadrado C Bajur Porco Um porquinho novo Porquinho novo Ah, meu Deus do céu Deve colocar aqui assim Colocar aqui assim Um porquinho novo Um tigre também O dela era tigre, né Ela curte tigre Chupeta Não sei se você coloca tudo aqui Aqui dentro Deixa no chão Por enquanto Porque senão, porra Caralho C C C C Cad Cadê Cadê Bá 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 C B O que está acontecendo C creminho, acho que deve ser tudo pra cá né, eu deixo aqui em cima é mais lencinho isso aqui? que que é isso? é mais lencinho, é uma caixa de lenço pano, mais pano, sei lá que é isso mano, pano porco, porquinho, o outro personagem, o outro bicho roupinha, mais roupinha, coelho, caralho mano, quanta coisa, toca, puta que pariu mano, metálica, arco-íris toca, mais toca, arco-íris, cabeça, cabeça B, e cara, fralda, lixinho, cabeça, mais livro quanto brinquedo, puta que pariu peixe, animal, mais roupa, mais roupa, mais toca, bolinha mais pano cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, almofada puta, 15 chocalho, bola de futebol, foda, foda mais um livrinho, mais pano nossa senhora tá tudo fora, ué, esse D e esse E tá fora, porque tem, ah tá, porque tá na frente da porta vamos espalhar tudo assim toquinha, espalha mais aqui, pano o que que, o que que é esse pano, lixo pano a perninha, tadinho, o que que você tá falando, IPK eu acho que aqui em cima, né e o coelhinho eu vou deixar aqui beleza bonito o quarto, é então foi, foi, foi aqui tem o que? só esse fone eu vou deixar o fone na vocês viram que eu vi? vou deixar o fone no escritório acho que o escritório fica bom tá tudo certo, aqui o notebook tá no lugar ruim isso aqui que eu faço com o notebook, eu vou deixar também no, vou deixar no escritório também cabe vocês viram o que eu vi, mano? vocês viram o que eu vi? mano, não cabe aqui isso aqui não pode, tem que ser aqui em cima mesmo não pode ser ali bom, se ali tá com espaço posso colocar alguma coisa lá pra liberar espaço pro pro notebook o que eu posso colocar lá sou míope, eu não vi nada será que dá pra colocar o notebook em cima do outro? o outro notebook tá aqui não dá não dá, mano nossa, por que que o notebook pode e o outro não? ué o notebook pode ficar ali o outro não ah, velho como assim? qual que é o sentido? o que que tá acontecendo aqui dentro? não posso colocar isso aqui aqui dentro posso colocar isso aqui aqui dentro? não pode também tá tudo dando errado posso colocar o notebook aí dentro? vou colocar aqui em cima uma seta aqui isso aqui isso aqui mano, afinal, o que que é isso? é pra deixar aqui? ah, ok deu pra deixar aqui ah, esse notebook, hein ai, 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 ai esse notebook vou colocar embaixo da cama embaixo da cama não embaixo do travesseiro, não tirar dali porque eu quero colocar em outro lugar é, vai ter que ser aqui no escritório, velho não aonde que vai isso? aqui não vai também tem que guardar aqui? aqui vai aqui vai então calma os arquivos vão ter que ir pra outro lugar aonde os arquivos vão? dá pra deixar ali no fundo vai ficar chutando vai ficar uma merda vai chutar tudo os arquivos vai ficar um cu dá pra colocar isso aqui? então no 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 closet não dá porra, velho não dá pra fazer nada ah, dá pra deixar embaixo aqui puta, mas eu queria colocar embaixo dali imagina buscar os arquivos no closet mas arquivo é arquivo é um negócio arquivado é pra deixar lá entendeu? não é uma coisa que você vai ficar mexendo arquivo é arquivo dá pra deixar lá também mas é uma merda aqui, aqui cabe cabe, aqui cabe então beleza, a gente tem que colocar colocar isso aqui aqui beleza beleza, beleza tudo certo aqui tudo certo aqui tudo certo aqui o único lugar que tem coisa errada não, aqui tem coisa errada as duas velas vamos vamos colocar uma velinha no quarto do nenê não, na escritório vai ter uma velinha aqui assim e na entrada não cabe vela na entrada não tem como não e a outra na sala aqui acho que dá pra colocar uma velinha aqui assim agora o único lugar que falta coisa é no banheiro que tem isso aqui não pode ser aqui onde tem que ser então? tem que ser aqui a balança pode ser aqui o vazinho tem que ser aqui em cima mesmo esses dois negócio aqui embaixo não cabe aqui não vai aqui dentro não vai aqui dentro vai o que que pode ser aqui em cima dessas coisas aqui você então você vem pra cá você vem pra cá você cabe aqui? não cabe você cabe aqui dentro? cabe coloca aqui coloca aqui solo deu pra colocar o solo aqui ufa ufa o solo fica junto com as coisas de lavar boa GG ai casinha um banheiro tamanho família nada como o nosso lar ganhei o achievement vamos ver cada lugar nosso novo lar família vamos ver vamos ver tem muito espaço e um quintal também agora podemos adotar um bichinho adota um tamanduá bandeira finalmente uma geladeira grande o suficiente para todos os nossos ímãs já estamos planejando os jantares com os amigos meu espaço profissional pra mim profissional que sou também olha essa porra aqui mano que foda privada essa adorei esse aí foi melhor até agora o nenê vamos ver o quarto do nenê estamos muito ansiosos pra te conhecer ah nenê não posso esperar pra dormir na nossa nova na nossa casa nova pela primeira vez faz o suficiente para todas as roupas e um pouco mais mano é muita coisa meu deus do céu e é isso ai vamos ver velho por favor não buga por favor nossa eu lembro disso não bugou tá indo porra vamos cavalo que bom que legal velho a música a música porque a gente escutou a música a música a música ficar trrrrr ah é verdade o tapete da banheira vamos ver porque vai ser rapidinho aí ó já foi porque a gente ficou colocando no mesmo lugar assim eu acho foi rapidinho nossa vamos ver que vai demorar esse filminho o solo eu deixei o solo eu quero ver esse filminho de novo só que na velocidade máxima pra ver como que fica solo não eu vou eu vou esperar acabar quero ver o filminho todo olha o tapetinho ah não é muito é muito bom sei lá é muito satisfatório esse tipo aí não é até que que Téc, 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 téc. Olha o baguinho. Tup, 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 tup. Ai, não. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. As coisas indo pro lugar. É então... Nossa, vai ficar tudo torto agora. A cozinha vai ficar muito torta no começo. Vou tacar tudo torto. Aí vai ajeitando depois, é mais legal isso, olha elas ali na geladeira, a cozinha é muito lotada, mano, eu ficando puto que não cabe essa coisa. Ai, 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 ai. Pior que faz mó tempo isso aí já. Esse aqui realmente a gente fez, demorou muito essa daqui. 20 igual 1U. Ou 2U igual 1U. Não dá pra saber. Ficou 30 minutos. Não, essa fase demorou mais de uma hora. Que eu agradeço entre uma e outra e tem sub aqui de uma hora atrás que eu não agradeci. Olha esse filminho, mano. Nossa, esse filminho... A gente tá muito tempo assistindo esse filminho. E o filminho é muito rápido. Caralho, mano. O filminho não tem as conversas, é só tipo direto o item vai pro lugar. É isso. É sem papo. Faz uma hora já então. É isso mesmo. Esse aqui eu acho que ficou uma hora e meia. Eu adorei isso aí, mano. Ai, cara. Agora vai ser arrumação de roupa, mano. Trrrrrr. Ai, caralho. Olha esse barulhinho bom. Abre a gaveta, fecha a gaveta. Abre a gaveta, fecha a gaveta. Ai, bom. Ai, já é o endgame. Cadê? Ih, não dá pra ver o resto. Cadê? Eu procurando um lugar pra levar isso aí que eu não conseguia. Notebook. Notebook. Notebook não vai em nenhum lugar. O arquivo agora. Agora é o arquivo. Agora é o arquivo. e o solo. Solo é o fim. Muito bom. Agora vamos ver no mais rápido possível. só pra ver como que fica. Oh! Caralho! Não! Oh! Muito bom também. Muito bom também. Oh! Muito da hora. O solo. Como vai ficar o... Vamos ver. Vamos ver. Mano, muito da hora. Muito, muito bom. Assistir assim também. Só não tem o barulhinho. Só não tem o barulhinho. Mas é muito da hora você ver rapidamente formando o cômodo, sabe? É bom de ver porque forma... forma rapidinho tudo. Que tenha mais... Que exista mais jogos de você rever tudo que você fez no nível, mano. Porque é muito relaxante. É divertido você lembrar tudo que você fez, sabe? Agora vai dar o... Logo, 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 logo. Não! Caralho! Essa senhora, mano. Não, vai ter que ser jogo que demora muito pra você fazer as coisas, entendeu? Porque se for um jogo que é rapidinho você fazer a coisa... Aí você já lembra exatamente o que você fez. Agora você fica uma hora e meia fazendo o negócio. Ele guarda todos os movimentos. Isso é muito legal. E faz todos os movimentos rapidinho, sabe? Isso é muito da hora de você rever. É isso. E agora... Vamos ver. Julho de 2018 foi a última mudança. Atrás sempre tem uma flechinha. Dessa vez tem uma estrela. Então, pelo visto, é a última. Foi a última, no caso. Porque agora a gente finalizou. Tem uma estrelinha em vez de uma setinha pro lado. Vamos ver. É um pack, hein? É isso. Mano, muito bom. Muito bom. Muito bom. Tchau. 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 Português Português Brasília Eloá Leitão, é isso Eduardo Villas Boa demais Melissa Nu Avó amada Olha lá, são elas Ai, ela tava tocando no cavaquinho Muito fofo Muito fofo Muito bom Vou morrer de fofura Não morre Porco E é isso Função desbloqueada Agora é possível ativar a opção Modo aleatório Nas configurações de áudio Para ouvir as músicas De todo o jogo Enquanto uma fase estiver aberta Será possível ativar E desativar a avaliação Ocultando temporariamente Os destaques dos itens E o botão de estrela Eu não entendi Porra nenhuma Eu não entendi nada É verdade O arrombado serviu para isso Para eu aprender a tocar com a vaquinha Se eu clicar aqui vai tocar de novo O final Ah, vai tocar o final de novo O contexto Não, mas peraí Eu vou entrar nisso aqui Estrela Ah, tá Se eu não quiser Terminar o level Modo aleatório Modo aleatório Ah, eu acho que o modo aleatório É só ficar tocando outras músicas É isso Ah, ok Muito fofinho, mano Que joguinho Da hora Da hora ter jogado ele Da hora, da hora Muito fofinho, muito fofinho